Senhor presidente, nós estamos votando uma matéria que diz respeito à renovação do contrato de sessão de 800 servidores públicos requisitados da administração pública em apoio à Defensoria Pública da União. E nós queremos manifestar nossa posição favorável, a orientação do PSB assim, porque nós entendemos que o acesso à justiça, a democratização do acesso à justiça é uma conquista da sociedade brasileira. E ela se dá na prática por meio das defensorias, a Defensoria Pública da União e também dos Estados. Por isso que é fundamental que a gente fortaleça a Defensoria Pública da União que presta um grande serviço à cidadania brasileira. E aqui, nessa noite, pela urgência que o caso requer, nós precisamos renovar essa sessão de servidores públicos. Por isso que o PSB orienta sim em favor da Defensoria Pública da União. Deputado Israel.